O que é isso? Aceitou, tomei uma filhinha, é o azulzinho do amor Quando bati na chave e a porra não quis pegar Liguei pra Letizista pra falar como é que tá Ele me respondeu, me explica direitinho Isso não é arranca, ele faz outro barulhinho Eu disse Otaku, Otaku, Otaku e não pega Otaku, Otaku e não pega Eu disse Otaku, Otaku, Otaku e não pega Otaku, Otaku e não pega Eu disse Otaku, Otaku e não pega Otaku, Otaku, Otaku e não pega Eu disse Otaku, Otaku, Otaku e não pega Otaku, Otaku e não pega Se ele fazer chum, hum, hum, hum A bateria tá descarregando um pouco De noite pra de manhã Olha a pressa do Lex, sou de pisadinha swingada aí, hein? Era massa de São Paulo, tamo junto e me chorar, hein? Meu parceiro Antônio, mora meu compadre Erival Meu vereador Macê, tamo junto e me chorar, hein, menino? Jamil Divulgações Eu disse Otaku, 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 Otaku e não pega Eu disse Otaku, Otaku, Otaku e não pega Otaku, Otaku, Otaku e não pega Eu disse Otaku, Otaku, Otaku e não pega Otaku, Otaku e não pega Eu disse Otaku, Otaku, Otaku e não pega Otaku, Otaku e não pega, viu? Canal Play e Forrozeiro, tamo junto, hein? Bora, Renato Monteiro Equipe Forrozeiro e Missão Velha, tamo junto e me chorando, hein? Canal DLS Divulgações Bora, Renato Divulgações, tamo junto, minha filha Bora, parceiro Leãozinho, Vaqueiro, tamo junto, meu filho Bora, Santiago Bora, Lucas Bora, José do Norte, tamo junto e me chorando, hein? Meu parceiro Leão Lobo, essa aqui é sua, meu filho Olha o piseiro da pisadinha swingada aí, menino Chega o fim de semana, ressegue, parte o piseiro As novinha de hoje, só gostar do desmanteiro Chega o fim de semana, ressegue, parte o piseiro As novinha de hoje, só gostar do desmanteiro Com uma cachaça na bota, levanta o litro de dreia Bota pra fazer poeira, ela quer dançar o piseiro Com uma cachaça na bota, levanta o litro de dreia E a bota pra fazer assim, ó, ela quer Ou dança o piseiro Ou dança o piseiro As novinha de hoje, só gostar do desmanteiro Bora, dança o piseiro E bora, dança o piseiro As novinha de hoje, só gostar do desmanteiro Vou dançar o piseiro, vou dançar o piseiro As novinha de hoje só gostar do desmantelo Bora dançar o piseiro e bora dançar o piseiro As novinha de hoje só gostar do desmantelo Meu parceiro Lalobo é mais um menino Apesar dançar em Guaraiú Composição, meu parceiro Lalobo, hein? Faz duplações, Cristiano Souza Bora Bruno Souza Chega o fim de semana, ressegue, parte o piseiro As novinha de hoje só gostar do desmantelo Chega o fim de semana, ressegue, parte o piseiro As novinha de hoje só gostar do desmantelo Com uma cachaça na bota, levanta o litro de dreia Bota pra fazer poeira, ela quer dançar o piseiro Com uma cachaça na bota, levanta o litro de dreia Bota pra fazer poeira, elas querem dançar o piseiro As novinha de hoje só gostado desmantê-lo Bora dançar o piseiro As novinha de hoje só gostado desmantê-lo Bora dançar o piseiro As novinha de hoje só gostado desmantê-lo As novinha de hoje só gostado desmantê-lo Para o meu filho Vamos terminar as teclas Meu parceiro Ronaldo da parede e a devida Tamo junto e me chorarem Meu parceiro Ronaldo da divulgação Tamo junto, hein Alô galera dos paredões Deixe seu joinha e se inscreva no canal Eu botei tudo, apostei tudo Na borboletinha Que bichinho bonitinho Sua borboletinha Eu botei tudo, apostei tudo Na borboletinha Que bichinho bonitinho Sua borboletinha É mais um da fábrica do piseiro, hein O meu parceiro Cristiano Souza Pressão papai Anjo Produções Vai aí, ó A sua mãe deu um recado Até nada foi Não era pra farmácia Não era pro doutor A velha viciada No jogo do bicho Jogava todo dia No mesmo bichinho Veio a filha dela E logo me falou Bota tudo no bichinho Que a minha mãe mandou Veio a filha dela E logo me falou Bota tudo no bichinho Assim, ó Eu botei tudo, apostei tudo Na borboletinha Que bichinho bonitinho Sua borboletinha Eu botei tudo, apostei tudo Na borboletinha Que bichinho bonitinho Sua borboletinha Eu botei tudo, apostei tudo Na borboletinha Que bichinho bonitinho Sua borboletinha Eu botei tudo, apostei tudo Na borboletinha A sua mãe deu um recado, a danada foi Não era pra farmácia, não era pro doutor A velha viciada, no jogo do bicho Jogava todo dia, no mesmo bichinho Veio a filha dela, e logo me falou Bota tudo no bichinho, que a minha mãe mandou Veio a filha dela, e logo me falou Bota tudo no bichinho, que a minha mãe Eu botei tudo, apostei tudo Na borboletinha, que bichinho bonitinho Sua borboletinha, eu botei tudo, apostei tudo Na borboletinha, que bichinho bonitinho Sua borboletinha, eu botei tudo, apostei tudo Na borboletinha, que bichinho bonitinho Sua borboletinha, eu botei tudo, apostei tudo Na borboletinha, que bichinho bonitinho Sua borboletinha Sua borboletinha Meu parceiro Galeguim da Medita, tamo junto e enjurado, menino Meu parceiro Lucas, compositor Olha a pressão aí, meu filho Eita menina, promocionado Lex Souza, pisadinha swingada aí Meu parceiro Lão Lobo, tamo junto, meu filho Botei no baile da Martinha O vem com Lex Souza e pisadinha swingada vai mandar Quanto tempo tá novinha Descendo no chão, rebolando a bunda Ou vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer foder num beco na cozinha A tropa do holandês tomou de conta das novinha Toma aí novinha Toma aí novinha Toma, 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 toma aí novinha Eu, parceiro Dudu Forrozeiro, tamo junto e enjurado, hein Meu parceiro Lão Lobo, tamo junto, meu filho Minha parceiro Lívia Forrozeiro, manda que é play Forrozeiro assim, ó Botei no baile da Martinha O vem com Lex Souza e pisadinha swingada vai mandar Quanto tempo tá novinha Descendo no chão, rebolando a bunda Ou vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer foder num beco na cozinha Minha tropa do holandês tomou de conta das novinha Toma aí novinha Toma aí novinha Assim, ó, vai, vai Toma, 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 toma aí novinha Eu, toma, só novinha Eu, toma, só novinha Eu, toma, toma, toma Simbora caiu teclas Taca aquele solinho, meu filho É o nome do garoto É o nome do garoto Meu parceiro Jordano da paredinha do frango Tamo junto, menino Mais bem-vindo às teclas, Marcelo Souza Coca-Cola, percussão, nome da fé, meu filho Olha, sacanagem, galera Solitizadinha swingada aí, ó Bora cá, o teclas Wesley, serido de milagres O Emerson da mídia Vai! Olha, a novinha tá bandida em cima no paredão A novinha tá bandida em cima no paredão Ela desce e ela sobe risco a rabita Ela desce e ela sobe risco a rabita Olha, a novinha tá bandida em cima no paredão A novinha tá bandida em cima no paredão Ela desce e ela sobe risco a rabita Ou ela desce e ela sobe risco a rabita Comigo assim, ó O Rabetão tá no chão, no rabetão, tá no chão No Rabetão, tá no risco a rabita No chão, no rabetão, tá no risco a rabita No Rabetão, tá no risco a rabita Tá no chão, viu? Pedinho de rocila Vai! É tão brito Carreta os britos Não lembra o paredão Olha a novinha tá bandida em cima do paredão A novinha tá bandida em cima do paredão Ela desce, ela sobe, risca, rabeta no chão Ela desce, ela sobe, risca, rabeta Olha a novinha tá bandida em cima do paredão A novinha tá bandida em cima do paredão Ela desce, ela sobe, risca, rabeta no chão Ela desce, ela sobe, risca, rabeta Ela desce, ela sobe, risca, rabeta Rabetão, risca, rabeta Um rabetão, escarrabeita no chão Um rabetão escarrabeita no chão, viu? Ronaldo, a parede é atrevida Pressão, papai, vai! Bora, Dodô, pressão! Dodô do paredão! Olha o piseiro romano da pisadinha swingada aí, ó! Como é que pode, porra, no amor eu nunca tenho sorte Eu tentei de novo, mas não deu Eu acho que nesse mundo ser certo tá sendo errado É foda a gente amar sem ser amado Quebrei a cara de novo, de novo Tô sofrendo de novo, de novo Se era pra me machucar Porque deixou eu me apaixonar Me diz como é que faz, como é que faz Se ontem a gente fez amor Hoje não me quer mais Como é que pode, porra, no amor eu nunca tenho sorte Eu tentei de novo, mas não deu Não deu, não deu, não deu Eu acho que nesse mundo ser certo tá sendo errado É foda a gente amar sem ser amado Quebrei a cara de novo, quebrei a cara de novo Se ontem a cara de novo, quebrei a cara de novo Se ontem a gente fez amor Olha o promocional na pisadinha singada chegando aí meu fim Mais o meu parceiro de Álvaro Santos De parceria com o Exo de Pizarinha Singada Menino, assim ó Olha a novinha, chegou na pista Louquinha pra rebolar Cara de santinha com as amiguinhas Tá louquinha pra sentar Que movimento é esse que tremeu meu olhar Quando o swing toca ela não para de dançar Esse rebolado vai descendo até o chão Já empinotizei olhando esse rabetão É o swing assim ó Kiki, kiki, kikikau bumbum Kiki, kiki, kikikau bumbum Kiki, kikikikau bumbum O rebolado dela empinotiza qualquer um Kiki, kiki, kikikau bumbum Kiki, kikikikau bumbum Kiki, kikikikau bumbum O rebolado dela empinotiza qualquer um Meu parceiro Ronaldo da Paredinha Atrevida Tamo junto meu fim Olha o parceiro Ismael Estilo O rei do DHD Bruneto Macedo, Bruneto Macedo Pressão meu fim E olha a novinha Chegou na pista Louquinha pra rebolar Cara de santinha Com as amiguinhas Tá louquinha pra sentar Que movimento é esse que prendeu meu olhar Quando o swing toca ela não para de dançar Esse rebolado vai descendo até o chão Já empinotizei olhando esse rabetão Fica a bunda assim ó Kiki, kiki, kikikau bumbum Kiki, kikikikau bumbum Kiki, kikikikau bumbum O rebolado dela empinotiza qualquer um Kiki, 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 kikikau bumbum O que, o que, kikikau bumbum Kiki, kikikikau bumbum O rebolado dela empinotiza qualquer um Bora, Tony Schaaf Produções Agora a massa do Whisky Bar Meu parceiro Cícero de Benedito Agora a massa do Bola Levar mix de missão Vai até um junto e misturar, hein, meu fim Bora, Renato Monteiro Pressão, papai É Caio Teclas O nome do garoto Vai Bora devendo as teclas Puxa, menino Pau, meu fim Pau, meu fim Pau, meu fim Música, meu parceiro, Caio Teclas É pisadinha esfingada pra você, menino Nação do Piseiro, tamo junto, hein Chegaram falando pra mim que era muito bem fácil O passinho do Botadona falando no meu ouvido É só bota a dona devagar na pepecona É só bota a dona devagar na pepecona E é só bota a dona devagar na pepecona E é só bota a dona devagar assim A novinha tem cara de santa, de santa Ela não tem nada, tá empinando sua raba Querendo uma botada A novinha tem cara de santa, de santa Ela não tem nada, tá empinando sua raba Querendo uma botada É só bota a dona devagar na pepecona É só bota a dona devagar na pepecona É só bota a dona devagar na pepecona É só bota a dona devagar Chegaram falando pra mim que era muito bem fácil O passinho do bota a dona falando no meu ouvido Chegaram falando pra mim que era muito bem fácil O passinho do bota a dona falando assim É só bota a dona devagar na pepecona É só bota a dona devagar na pepecona E é só bota a dona devagar na pepecona É só bota a dona devagar assim A novinha tem cara de santa, de santa Ela não tem nada empinando Sua raba querendo A novinha tem cara de santa, de santa Ela não tem nada empinado Sua raba querendo uma botada É só bota a dona devagar na pepecona É só bota a dona devagar na pepecona Eu disse, é só bota a dona devagar na pepecona É só bota a dona devagar Eu disse, é só bota a dona devagar na pepecona É só bota a dona devagar na pepecona É só bota a dona devagar na pepecona Meu parceiro Ronaldo da paredinha Olha o swing aí, ó Ah, meu filho Agora Tom Chaves Produções Parceiro Renato Monteiro Minha parceira Yasmin e porrozeiro Tamo junto, hein, meu churado, hein E senta aqui pro papai Hoje o bicho vai pegar Paredão tá no esquema Pra zonvinha rebolar Onde vem as perigosas Me pina o rabetão Tem combate de rabeta Na frente do paredão O que que treme o rabetão O que que treme o rabetão Só tem cara de santinha Vai sentar no paredão O que que treme o rabetão O que que treme o rabetão Só tem cara de santinha Vai sentar assim, ó E a ruivinha vai sentando, sentando A moreninha rebolando, rebolando Sem parar E a ruivinha vai sentando, sentando A moreninha rebolando Assim, ó E a ruivinha vai sentando, sentando A moreninha rebolando, rebolando Sem parar A Maurininha vai sentando, sentando E a Ruivinha rebolando, meu fim Bota o capacete que lá vai pedrala, hein? E pra cantar comigo eu chamo ele GG do Piseiro, meu parceiro Diablo e Santos Essa aqui é sua, meu fim Tamo junto, meu parceiro Alex Souza Pressão mundial, rapaz Aí, Ronaldo, pareidinha trevida MD Download, Sanclaça e CDs Senta aqui pro papai, que hoje o bicho vai pegar Paredão tá no esquema pras novinha rebolar Já convidei as querigosas pra concentração Tem combate de rabeta na frente do paredo Que quer treme o rabetão, que quer treme o rabetão Só tem cara de santinha, mas já senta com pressão Que quer treme o rabetão, que quer treme o rabetão Só tem cara de santinha, mas já senta com pressão A Luvinha já vem sentando, sentando Sentando a moreninha rebolando aqui no colinho do pai A Luvinha já vai sentando, sentando A moreninha rebolando, rebolando Assim ó A Luvinha já vai sentando, sentando, sentando A moreninha rebolando A Luvinha já vai sentando, sentando Sentando a moreninha rebolando aqui no colinho do pai Impressão mundial Bora Ronaldo, pareidinha trevida Vai dançando no paredão cachorro Carreta os britos Uhul Mais dois CDs de milagres, o top das qualidades Olha o promocional chegando ainda pisadinho, swingada meu fim Bora do do pressão Agora que é o teclas, dólar de vindo as teclas Wesley CDs Curtindo o bailão dentro da cidade Esbarrei com a gata que é pura sacanagem Ficou me encarando, eu já tava prima Descendo pro barraco eu vou botar bem gostosinho Descendo pro barraco eu vou botar bem gostosinho Eu tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Eu disse eu tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Bora Renato Monteiro, bora Renato Monteiro Ismael estilo rei do degradê Meu parceiro Tony Chave, Produções Parceiro Cícero de Benedito Bora Família Zó de Gato e Missão Velha Equipe As Luchas Curtindo o bailão dentro da cidade Esbarrei com a gata que é pura sacanagem Ficou me encarando Eu já tava aqui Descendo pro barraco eu vou botar bem gostosinho Descendo pro barraco eu vou botar bem gostosinho Eu tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Eu disse eu tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada num barraco da favela Como é que vou saindo fora se cê vai embora? Tá dizendo fica, essa não é a primeira vez E tá mandando eu sumir da sua vida A porta tá fechando, essa hora vai se repetir Eu volto, chora e implora, mas dessa vez não deu tempo de ir A porta nem bateu, a raiva tá passando debaixo dos panos Vou falar pra você, a tua sorte é que eu te amo A porta nem bateu, a raiva tá passando debaixo dos panos Vou falar pra você, a tua sorte é que eu te amo Eita pressão dos 600 menino Corneto Macedo Meu parceiro Samuel Lima, essa aqui é sua, meu fim Como é que vou saindo fora se cê vai embora? Tá dizendo fica, essa não é a primeira vez E tá mandando eu sumir da sua vida A porta tá fechando, essa hora vai se repetir Eu volto, chora e implora, mas dessa vez nem deu tempo de ir A porta nem bateu, a raiva tá passando debaixo dos panos Vou falar pra você, a tua sorte é que eu te amo A porta nem bateu, a raiva tá passando debaixo dos panos Vou falar pra você, a tua sorte é que eu te amo Meu parceiro Pedro Alencar, bora mano, divulgações É de gazão da mídia, tamo junto menino Equipe as bruxas de mim são velha Equipe as fadas Tamo junto em me chorada, hein Eu parceiro Lucas Percuso, tamo junto em me chorada, hein Olha a pressão do Lécio, pisadinho, suingada, hein menino A novinha era, virgem a putaria começou Levei ela lá pra casa, aí não pensou Depois de alguns minutos, ela me falou E queria algo mais, então brota meu amor A novinha era, virgem a putaria começou Levei ela lá pra casa, aí não pensou Depois de alguns minutos, ela me falou E queria algo mais, então brota meu amor Então brota meu amor, então brota meu amor Então vem aqui no quarto pra gente fazer amor Então brota meu amor, então brota meu amor Então vem aqui no quarto pra gente fazer amor Ou brota meu amor, ou brota meu amor Então vem aqui no quarto pra gente fazer amor Essa aqui é só meu parceiro Lucas Percuso, tamo junto em me chorada, hein É Caio Teclas, o nome do garoto Meu parceiro Lucas Percuso, tamo junto em me chorada, hein A novinha era, virgem a putaria começou Levei ela lá pra casa, aí não pensou Depois de alguns minutos, ela logo me falou E queria algo mais, então brota assim, ó A novinha era, virgem a putaria começou Levei ela lá pra casa, aí não pensou Depois de alguns minutos, ela logo me falou E queria algo mais, então brota meu amor Então brota meu amor, então brota meu amor Então vem aqui no quarto pra gente fazer amor Então brota meu amor, então brota meu amor Então vem aqui no quarto pra gente fazer amor Então brota meu amor, então brota meu amor Então vem aqui no quarto pra gente fazer amor Ou brota meu amor, ou brota meu amor Então vem aqui no quarto pra gente fazer amor Bota o Anchar Produções Ismael Estilo O rei do Tegra D Bora vizinho do gol Aqui tem a pressão papai Oi prazer, eu sou o cara E perdeu ela pra você Escuta bem o que eu vou te dizer Eu tinha ela na palma da minha mão Mas foi vacilo atrás de decepção E ela se cansou de mim Não caia na beceira de fazer o que eu fiz Cuida bem do meu amor Não faz ela chorar mais não Se hoje eu tô aqui sofrendo É porque fui um vacilão Cuida bem do meu amor Não faz ela chorar mais não Se hoje eu tô aqui sofrendo É porque fui um vacilão É porque fui um vacilão Oi prazer, eu sou o cara Que perdeu ela pra você Escuta bem o que eu vou te dizer Eu tinha ela na palma da minha mão Mas foi vacilo atrás de decepção E ela se cansou de mim Não caia na beceira de fazer o que eu fiz Cuida bem do meu amor Cuida bem do meu amor Não faz ela chorar mais não Se hoje eu tô aqui sofrendo É porque fui um vacilão Cuida bem do meu amor Não faz ela chorar mais não Não faz ela chorar mais não Se hoje eu tô aqui sofrendo É porque fui um vacilão É porque fui um vacilão Comigo assim, assim ó Cuida bem do meu amor Não faz ela chorar mais não Se hoje eu tô aqui sofrendo É porque fui um vacilão Cuida bem do meu amor Cuida bem do meu amor Não faz ela chorar mais não Se hoje eu tô aqui sofrendo É porque fui um vacilão É porque fui um vacilão É o Piseiro Romano Leves Sobre pisadinhas fingadas aí menino Eu o parceiro Galeguin da Minha Tamo junto e me churado hein Galera Massa da Bahia Moracleto de Campo Salles Tamo junto no fim Tchau 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 Tchau